Mais um junto mais de um conhecimento sobre o início da história recente da vida Eu vejo Para, gente Para, gente, eu tô meia noite Você tá doido? Tem que acreditar, pô, você é seu sujão Não pode acreditar Hoje eu não dou o meu, nem eu Para, não é isso Gente, olha, eu vou te falar um negócio pra você, hein Não devido a extintura no resto nunca, bicho Você tá bom no coração, não é isso? Nossa senhora, mas eu acho que não sei não Não precisa, não precisa fazer Você faz mais nenhum dano do coração Se você fizer, você é muito bom, criança Acabou! Ó, vou vomitar Vou acordar o Felipe Para, gente